Tenho a sensação De que é necessário parar de chapar Maluco tá foda quando escurece Eu não vejo a hora do dia chegar Tô indo pra cama sempre no gelo Sono não vem com desespero Qualquer barulho eu puxo uma nove Embaixo do travesseiro Eu faço questão de andar ligeiro Ultimamente ligeiro demais Tipo olhando uma vez pra frente E dez vezes pra trás Eu preciso sobreviver Não sei bem com o que, talvez rezando Eu sei que você também vê Como as coisas vêm funcionando Sou esperto demais pra o mundo Mas sei que não tô protegido Se algo brilhar em uma cintura Eu já não penso em fivela de cinto A rua tá terrível Ninguém quer terminar no chão Se desolhar destrói seu mundo Se ele soa como um tiração Eu tenho muitos amigos Mas e quando eu morrer Nem sempre dá pra tá comigo Vão com essa treta pra resolver Nós é zica no bagulho Não é de bone, cê sabe bem Rola negrinho Vem, vem, vem Que nós bate de frente até com o trem Ainda não chegou minha hora Vou aguardando meu armagedom Junto a gangue 13 Uma banca nervosa Uma par de bala com o teflon Diga-me com quem tu andas Eu direi quem tu és Meu cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Espero o senhor que assim seja Cada dia que passa Eu me sinto um passo a mais do inferno E tudo vai de encontro Pra que eu fique ainda mais perto Eu me destruo Bebo, fumo, me apego ao que o mundo tem pra estragar Não sei quem tá na maldade comigo Por isso eu não deixo a quadrada engasgar Eu gosto de observar os olhares Enquanto tudo cai Olha essa porra, tá desabando E agora bandido, pra onde cê vai? O que você faz ao descobrir Que tá um minuto de ser enterrado Pega seus pinos, fica estralado Saco 69, dou tiros pro alto Vai infestado de bandidos Todo dia surge algo novo 99% de louco Só resta saber quem é o mais perigoso Eu caminho por essas ruas São as mesmas de antigamente A capacidade do crime me assusta Cada vez mais inteligente Alguém já tentou parar pra ver Como a gente segue vivendo Querendo dinheiro pra comprar arma Passa noites e noites bebendo Com uma vagabunda me chupando Sem querer Dá um tempo fumando maconha Até perdi o sentido Jogando destino nas mãos do vento Provavelmente eu vou morrer Bem mais cedo que o previsto Eu aguardo meu fim sorrindo Não dá pra fugir Nascemos pra isso Diga-me com quem tu andas Eu direi quem tu és Acordo bem cedo Acendo uma erva Estico a carreira Tomo umas ervas Chapo no uísque Limpo minha peça Quem vai dizer que minha vida é uma merda Vai se foder Filha da puta Do que eu preciso é de uma Glock Pra caminhar com tranquilidade No vale da sombra e da morte Sem conseguir sair dessa porra Morrendo por 24 horas E sempre que sobra um sinal de vida Eu faço questão de jogar fora Tô precisando de um coração novo Pra revestir ele com prata E suportar minha mãe Dizer que eu nunca servi pra nada Se ela tá errada Me fala você se eu tô errado Tamo bebendo, rimando na rua Fumando maconha com armas no carro Quem tiver disposto a me atrasar Eu estraçalho, é pouca conversa Eu não tenho tempo pra andar com o pente Por isso carrego as pistolas reserva É bom que saiba com quem tá falando Por onde tá andando Pra não dar zica de ser encontrado Na rua da morte sangrando Pra enxergar o invisível Sei que é necessário ter o dom Por isso sem chuva de meteoros Eu presencio meu armagedom Carrego no som a imortalidade Pra aquele pequeno bandido Ouça o que tenho pra dizer É moleque, mas nunca caminhe comigo Pois quero mostrar que ainda sou um perigo Manter sua fama como sobrevivo Plantado na frente da barca Lesado bem louco Fumando do bonego Zica, o Deboni G13 com 7 Lupete da desert Vigo Diga-me com quem tu andas Eu diria quem tu és E aí E aí E aí